É mulher, só couro em, só couro pra gostosa, mais revoltado que nunca, aceita, caralho Aí, ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O bagulho tá na via sacanagem toda hora Dá maconha pra essa mina sem vergonha, pra toda semana ela poder sentar O bagulho tá na via sacanagem toda hora O bagulho vai, o bagulho vai, o bagulho vai, o bagulho vai te machucar É mulher, só couro em, só couro pra gostosa, mais revoltado que nunca Aceita, aceita, caralho Aí, ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos Dá maconha pra essa mina, ela tá sem compromisso Adolescente, ela é muito sapeca, a família dela adora O bagulho tá na via sacanagem toda hora A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar O bagulho vai te machucar 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 Dá maconha pra essa minha coia, pra toda semana ela poder sentar O bagulho vai te machucar O bagulho vai, o bagulho vai, o bagulho vai te machucar Oi!